Você vai ver agora imagens de um assalto nesta madrugada no centro de Porto Alegre. O flagrante foi registrado pela nossa equipe. Um homem foi roubado por dois bandidos. Um dos ladrões acabou preso depois de ser impedido de fugir por um grupo de taxistas. A vítima foi dominada pelos ladrões em frente ao mercado público na avenida Júlio de Castilhos. Um grupo de taxistas, que estava a menos de 50 metros, viu o assalto e correu para ajudar o homem. Em seguida, os motoristas deram chutes e empurrões nos dois assaltantes. Um dos bandidos saiu caminhando e o outro, que ficou alguns minutos desacordado, foi preso logo depois pela Brigada Militar. Esse homem que você viu sendo assaltado passa bem. Márcio Luiz Gotiawski teve a carteira roubada e voltava de uma festa. Ele esperava a abertura dos portões do trem Zurb para ir embora para Canoas. No posto da Brigada Militar, a vítima não reconheceu o assaltante preso, que foi liberado pela polícia.